Aqui tem mais poetas, mais artistas que pedras portuguesas Pra cada dia um santo, um manto, pra cada esquina um canto Em dois de pés, a carvão e a paixão, em minha cidade é lenta Fibra lúdica, energia solar, histórica, moda de cada criança Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado Tudo aqui balança, chuveiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em fé, o choque da alegria, a força da fantasia Axé, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, ginga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica, usina de emoção Blu de poesia e canção, na estética, na prática, na mágica Da corrente do coração Fibra lúdica, energia solar, roxa histórica, moda de cada criança Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado Tudo aqui balança, chuveiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em fé, o choque da alegria, da força da fantasia Axé, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica, nova, antiga, ginga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção, bug, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica Nova, antiga, ginga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção, bug, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Chuveiro de água preta pra lavagem de escada Alma lavada em fé, o choque da alegria, da força da fantasia Axé, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica Nova, antiga, ginga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção, bug, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica Nova, antiga, ginga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Usina de emoção, bug, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração 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 Obrigado.